Olha pra mim e diz que não namora Só vive a vida louca sem fazer história Ter namorado já nem tá na moda Ela desperta a minha atenção, essa morana A dançar a noite inteira Mais louca do que a parede, a minha morana A minha cama a noite inteira Quero voltar a ver-te, baby Tu és a minha baby boo, baby boo Tu és a minha baby boo, baby boo Tu és a minha baby boo, baby boo Tu és a minha baby boo Meu pedaço de sol morena Dos meus olhos quarentena Tu sou fauna, toca-me Não importa porque amo tudo bem, te fico louco Com o teu sabor e teu cheiro a óleo de coco A dançar a noite inteira Mais louca do que a parede, a minha morana A minha cama a noite inteira Quero voltar a ver-te, baby Tu és a minha baby boo, baby boo 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 Tu és o meu baby-poo, baby-poo Tu és o meu baby-poo, baby-poo Tu és o meu baby-poo, baby-poo